Bom dia, lindas do meu coração! Estamos aqui mais um dia nessa ilha maravilhosa, a ilha de Itaparica. Para quem não conhece, eu acho que cada dia, cada mês, cada ano que a gente vem para aqui é uma sensação diferente, é um dia diferente, parece que a ilha se transforma, se renova para coisas melhores, mas vale a pena vir para aqui, para você se reenergizar com a natureza, e depois acho que de tantos dias de trabalho, tantos acontecimentos, a gente precisa desse tempo para a gente, tá? Então, por favor, façam isso, que vale super pena! Olha que coisa mais linda, olha essa volta, 365 graus só para vocês, tá? Beijo! Tchau!